O Marmitex da Ivonete tem preços especiais em marmitas, salgados, bolos e pratos prontos. Planeje seu espaço como sempre sonhou. Venha dar forma aos seus sonhos em Florindo Móveis. Parcelamos em até 48 vezes. A Câmara Municipal de Guaxupé, em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, realizou nesta quarta-feira, 13 de março, o lançamento do Parlamento Jovem Guaxupé 2019. Esse é o quinto ano do Parlamento aqui em Guaxupé. Ele é um projeto vinculado com a Assembleia de Minas, então ele já existe há 16 anos. Aqui em Guaxupé a gente está no quinto ano. E hoje a gente vai tratar realmente da política, da pura essência política. Então hoje a gente trouxe o professor Egberto, que ele é doutor, mestre nessa área de política. Então não tinha ninguém melhor para tratar desse assunto com os jovens. A gente conversou com eles, então ele vai trazer realmente a linguagem dos jovens, falar um pouco sobre política, sobre cidadania, já para os jovens se interar de como vai ser o projeto durante o ano todo. Porque o projeto é composto de formação política e formação temática. Então na política a gente vai trabalhar esses conceitos de política e também a prática, que é falar um pouco do poder legislativo, as funções dos agentes políticos, deputado estadual, federal e por aí vai. E também depois a gente tem a formação temática. Mas para esse lançamento a gente optou por falar da política, porque são vários temas a ser abordados. Mas durante o período do projeto o aluno vai ter contato com todos esses conteúdos de formação política e temática e na temática ele vai estudar discriminação étnico-racial, que é o tema do PJ dessa edição. A gente está com uma expectativa muito grande hoje para o lançamento. Então sempre no lançamento a gente tem um número muito grande de alunos que realmente se interessam pela política. A gente faz as mobilizações nas escolas. E aí através desse convite eles vêm para a Câmara participar do lançamento. E para eles é muito importante para o currículo realmente, como atividade extracurricular. Hoje em dia as empresas prezam muito por isso. E também para a formação cidadã dele. Então a gente vê que os alunos que entram no parlamento jovem, eles entram com uma cabeça totalmente diferente. E depois saem daqui com uma visão totalmente diferenciada da política. Porque infelizmente hoje a gente tem um preconceito com a política. E isso está na cabeça de todo mundo. Não tem como a gente tirar a não ser através da educação. Então o parlamento jovem vem justamente para isso. E a gente espera que saia bons cidadãos aqui depois da formação dele durante o projeto. Neste ano o lançamento contou com um grande número de alunos das escolas de Guaxupé. Que já aprenderam temas importantes como a violência contra a mulher. O lançamento ainda está, o pessoal ainda está chegando. Então a gente não tem mais ou menos certinho o número. Mas eu acredito que esse ano vai ter mais sim. A tendência é só aumentar. Então a cada ano os alunos vão tendo mais engajamento no projeto. Até porque um amigo vai falando para o outro que está participando. E aí vai virando uma bola de neve e o pessoal vai conhecendo sobre o projeto. Então a tendência é só aumentar. E quanto mais o número de alunos, mais feliz a gente fica aqui. A gente vê esse plenário aqui da Câmara cheia. É uma alegria imensa. Ainda mais com jovens, né? Tão ansiosos para aprender sobre política. Então a gente fica muito feliz. E a gente espera que tenha mais que o ano passado. Mas eu acredito que pelo número que está aqui vai ter uma escola. Não sei o nome dele. Passou lá chamando. Aí eu, por curiosidade, por conhecer, né? Eu quis vir para conhecer mais, para saber e entender mais sobre política. Mas sim a falta de conscientização das mulheres para que elas podem denunciar. Porque muitas vezes elas não denunciam por medo. Ou porque depende do marido. Ou porque não tem apoio. Mas o conselho que eu deixo é esse. Ligue 180 se precisar, que é o meio de denúncia mais fácil. E faça essa denúncia qualquer hora do dia, qualquer hora da semana. Porque, como você disse, se eu sou agredido pelo namorado, pelo marido ou em casa, isso não é amor. Amor não dói. Amor não tem violência envolvida.